Fala pessoal, beleza? A gente tá falando é o Rony Marques Pessoal, vou dar uma olhadinha Num item que eu vi agora no OLX Tá mais ou menos dessa forma, ele mandou as fotos pra mim E tava barato, R$ 75,00 um Nintendo 64 Mais três jogos, tão um pouco maltratadinhos Mas deu pra identificar mais ou menos quais são os títulos O Star Wars, Race e o Cruze USA E agora eu vou ver, vou dar uma olhadinha lá em Santa Cruz Um pouco distante, o cara quer R$ 75,00 Vou dar uma olhadinha, os jogos são originais Vamos ver se vai valer a pena essa caçada aí pra gente Tá curioso? Fica aí que eu vou mostrar pra vocês Em primeira mão Valeu? Vem comigo Pessoal, é isso aí, tô chegando aqui em Santa Cruz Localzinho bem distante aí da minha casa Cerca de 40 quilômetros Aqui tem área militar E vambora, vambora que tá chegando Primeiro batalhão de engenharia de combate O rapaz é do exército, aí trabalha por aqui E aí galera, peguei o item, cheguei aqui em Santa Cruz Deu 46, vou mostrar aqui pra vocês Quarenta e seis Quarenta e seis quilômetros É distante, hein? Mas acho que valeu a pena Deu pra agora, deu pra ver na label Deu pra ver na label agora O terceiro jogo que eu tinha dúvida Do rapaz Vou mostrar pra vocês Pessoal, tá aqui o videogame Na bolsinha O videogame tá funcionando Ele Mandou o vídeo pra mim A foto, tá funcionando Tá um pouquinho maltratado Mas dá pra gente restaurar Primeiro jogo Primeiro jogo não Esse que eu tava em dúvida Deixa eu ver se eu consigo focar aqui Deu pra ver que é Star Fox Americano Star Fox Cruzeuza Clássico Cruzeuza Todos tão bem surradinhos mesmo E o terceiro é Star Wars Cheio de adesivo Eu não sei como é que a pessoa Fazia isso com cartucho Vou fazer uma restauração Então pessoal Esses três jogos aqui E o Nintendo 64 Ele anunciou A setenta e cinco reais Como vocês estão vendo aí Mas É Eu dei uma choradinha Até porque eu gastei um dinheiro De gasolina aqui Ferrado E ele fez pra mim Por sessenta reais Os O kit todo aí né Pô Só Só o Star Fox Americano É uns cinquenta Sessenta Então eu considero Que foi uma boa Uma boa caçada Fica a dica pra vocês Olharem aí no OLX Sempre ficar alerta Sempre Sempre observar Facebook Que Pode Pode aparecer Coisa boa E agora eu tô voltando aí Vou testar Vou mostrar pra vocês Chegaram alguns Games também No Nintendo 64 Que eu comprei na internet E a gente vai Ver tudo aí Vou mostrar pra vocês Tomara que esteja funcionando Essa foi A caçada Agora vamos lá Pro videogame Testar E aí pessoal Vamos testar agora Vou testar agora Vou testar funcionando Na verdade Já está funcionando Aí pessoal Esse é o Esse é o Nintendo 64 Que eu Peguei na caçada Aí Funcionando Funcionando de boa Já com o Star Fox Aquele Aquele jogo que eu não tinha Não tinha noção Do que era A lei botava estranha Na hora eu percebi Eu vi só o Star Está funcionando direitinho O Star Fox No Nintendo 64 Que eu peguei lá Em Santa Cruz Como vocês viram aí A lei botar Dessa forma Mas ó Vocês conseguem ver É Star Star Fox O Star Fox Tem o Cruz e usa Ver se ele pega aqui Ver se ele aceita Rapidinho Está totalmente sujo Enpoeirado Então tem que passar Pra uma Uma restauração Uma higienização Vou passar o Limpa Contato Mostrar pra vocês O Limpa Contato Que eu uso aqui Tá aí pessoal O Limpa Contato Que eu uso Que eu indico pra vocês É esse aqui ó Não é caro Comprei pelo Comprei no Mercado Livre Vou deixar até um link Pra vocês Se vocês gostarem Na época Eu fui 10 reais Não sei qual o valor Hoje Ele é spray E ele resolve Muita coisa Pode passar no console Que ele não é feito Ele não é feito Na base de água Então O Limpa Contato É feito para isso mesmo Para a componente Eletrônicos Beleza só Passar Às vezes Não resolve muito Tem que passar Mesmo Borracha Tá Assopradinha Vamos ver se vai Funcionar Aí Pegou Cruz e usa Tá dizendo Que eu não tenho controle O controle tá guardado Eu não vou testar Logo o jogo agora Quero só mostrar pra vocês Desde que os jogos Estão funcionando Tá Agora é o Star Wars Beleza Star Wars Esse aqui vai pegar aí Tá pegando Esse é o Star Wars Race Tem versão pra Dreamcast Tem versão pra Pra Sony também Playstation da época Eu tive a do Dreamcast A do Play não Bem Tá funcionando Pessoal Essa foi A primeira caçada Esses games Deu 60 reais Esse lote Eu vou mostrar pra vocês Também aí Uma penca de jogos Que eu comprei No grupo do Facebook Chamado Game Mania Vocês estão vendo aí Game Mania Vou indicar bastante Esse grupo Que é um dos grupos Que vem me ajudando Bastante aí Nas minhas caçadas Muita coisa Eu venho pegando lá Barato Tem vendedores muito bons Eu faço questão De indicar Esse camarada aqui Que é o Carlos Da Retro Game Carlos e o Felipe Esse é o cartãozinho Que ele manda pra gente Quando a gente faz a compra Tá pessoal Um grupo muito bom E esse camarada aí Me vendeu vários jogos Ganhei vários leilões Jogos de Jogos um pouco mais caros Eu acabei pegando Um lote bacana Valeu Felipe Felipe Carlos Então Veio até numa Dessa vez Eu tenho até numa caixinha Réplica Esse primeiro jogo aí Era o Gaug Aero Gaug Do Nintendo 64 Vou deixar o jogo passando Primeiro foi Deixar o joguinho passando aí Pra vocês Aero Gaug O primeiro Vem na caixinha Réplica O cartucho Tá até que inteiro Também É um jogo de corrida Tipo futurista Quem não conhece É muito parecido Com o Extreme G Extreme G Também eu não tinha Pra minha coleção Foi muito bom Um dos melhores jogos Que eu tive na época É um jogo até Bem caro Também consegui Num preço bacana No leilão Ele me arrumou Veio dentro dessa Caixinha réplica Também Quem não conhece Dá pra fazer Essas caixinhas réplicas Beleza Tá aí O cartucho Até que bastante inteiro Esse é americano Só não é playtronic Mas é americano Jogaço Jogaço Um dos melhores De 3D na época Curti muito Um que eu gostava De jogar bastante Peguei também Foi o 1080 Snowboard Muito legal Esse aqui É um jogo americano Certo Também Vem na caixinha Réplica Que é um pouco menor Do que a tradicional Você encaixa mais o cartucho A original É um pouco maior Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês A maior A maior É a original Então ela é bem Ela cabe praticamente Só o cartucho Também pode ser feito Em qualquer Em vários papéis baratos Também Muita galera aí Que ensina no Facebook No Youtube Próximo jogo Pessoal Tem o Fighter Destiny Fighter Destiny É um jogo De De luta Né Ele é bem Ele é bem bacana Legal também Agreguei pra Pra coleção Uma label bacana Vários aqui Eu não vou precisar Fazer labels Então esse agora É o Salt Park Salt Park Confesso não gostar muito Desse jogo Meio complicadinho Engraçado que tem aí Esse jogo Recomendado para maiores De 17 anos Maiores de 17 anos Por que que eu tô falando Isso é um jogo Que parece que tem Esse desenho Ele é um desenho Que tem uma linguagem Um pouco imprópria Tem alguns palavrões E tal E é um jogo Que Que é recomendado Para maiores de 17 anos Então Essa Naquela época Hoje parece comum Mas Nessa época Tava começando A entrar Em vigor Essa lei Que era necessário Colocar a faixa etária De Especificação Dos cartuchos Né Para Determinadas Idades E o Salt Park Até o próprio desenho Quem conhece Ele fala um pouquinho Eu tenho uma linguagem Um pouquinho Imprópria Esse jogo aqui Eu só fui perceber Na hora Ele é o Exen É um jogo De tiro Né Primeira pessoa Precisa muito Fazer uma Uma nova Leigo Tá aí A aquisição Também Pessoal Uma coisa Interessante Também Falar pra vocês Tem pessoas Tem pessoas Que não curtem Fazer novas Leigos Deixam o cartucho Dessa forma Eu acho Muito interessante No meu caso Eu gosto De colocar As Leigos As novas Leigos Deixam o cartucho De qualquer forma Porque vão Pra coleção A não ser Que a Leigo Esteja Com a Esteja Com a Leigo Boa Como essa Daí Que tá Muito Conservada Eu não Mexo Certo? Não tem Porquê Mas se tiver Com o rasgo Rasgadinho Eu prefiro Refazer Né? Então vai De cada um Por exemplo O Resident Evil Esse é o jogo Que eu já tenho Aqui Esse é o Resident Evil 2 Que eu fiz Uma caçada E eu acabei Esse jogo Estava no lixo E eu acabei Deixando ele Com a label Original Tá vendo? Nesse caso Aqui eu resolvi Deixar Então Vai de cada um Pessoal Esse foi o lote De jogos De Nintendo 64 Que eu peguei No mês de setembro Tô feliz Aí foram Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogos Pra coleção E tá chegando Mais 3 aí Pro final do mês Tô aí fazendo Uma negociação Se você gostou Do canal Esse é o canal De Games Retro Pra vocês curtirem Se inscreva no canal Vai deixando Aquele like Vou ficando Por aqui Um abraço Fui! Tchau